De acordo com dados do Ministério da Saúde, a cada três mortes de pessoas adultas, duas são de homens. Eles vivem em média sete anos menos que as mulheres e tem mais doenças de coração, câncer, diabetes, colesterol e pressão alta. Você cuida da sua saúde? Não tanto quanto devia. Acho que devia cuidar mais. Difícil mesmo eu ir ao médico. Poucas vezes eu vou, umas duas vezes ao mês. Só pratico esporte. Raramente também. São uma vez por semana a média. Eu pratico esporte, gosto de jogar futebol. Não. Não faz nada? Nada. Só come, bebe e dorme. E muito trabalho. O que você faz para cuidar? Eu faço regularmente os exames, os periódicos, mas assim, acho que poderia trabalhar mais a questão do sedentarismo, que eu ainda estou muito sedentário. Acredito que eu devia praticar mais esporte. Cuidar da alimentação também? Da alimentação também. E frequentar o médico mais vezes, como se possível. Praticar esporte, eliminar a cerveja, parar de fumar e trabalhar menos. Faço atividade física constantemente, corrida, caminhada. Manter uma alimentação melhor, que eu como muita besteira às vezes. Com que frequência tu vais ao médico? Muito difícil ao médico. Segundo o Ministério da Saúde, a principal causa de mortes dos homens são as doenças de coração. Para entender melhor esse quadro, o Magazine foi à procura de um cardiologista. Bem, de uma forma geral, as doenças cardiovasculares, hoje elas assolam o brasileiro de uma forma anânime. Por quê? A nossa população economicamente ativa tem uma rotina que é imperdoável. O pai de família acorda cedo, vai trabalhar, às vezes não toma café da manhã, que é a principal refeição. Saia, uma vida estressante, muitos deles tem que atingir meta dentro das empresas. Retornam para casa à noite, comem, mas não comem uma comida light, tipo um pequeno café com leite ou um pãozinho. Vão comer arroz, feijão, farinha, macarrão e carne. Acabam de comer, assistem o jornal e vão dormir. E isso vira uma rotina. Então, esse sedentarismo, essa alimentação irregular, o estresse do dia a dia, aí advém o uso do álcool, o uso do tabaco. Tudo isso faz com que os homens, de uma maneira geral, fiquem a linha de frente para as doenças cardiovasculares. Mas o que os homens devem fazer para melhorar esse quadro? Evitar fumar, evitar beber, realizar esportes, praticar esportes de uma maneira geral, na verdade. Caminhada, nem que seja de 15 minutos, todos os dias, de segunda a sexta, já ajuda bastante. Tentar reduzir ou dirimir a carga de estresse, evitar a alimentação copiosa, rica em gordura, rica em fritura. O cardiologista alerta ainda que a má alimentação é fator determinante. Tem muita gente que sai de casa cedinho aqui na nossa região. O café da manhã, ele para nessas banquinhas de rua e é pão com queijo amarelo, ovo, muita manteiga e no final uma tapioca cheia de manteiga e queijo com alho. Isso é uma bomba, meu amigo. Isso é uma bomba. Não faça isso com você. Mas a maior resistência dos homens ainda é a visita ao urologista. Interessante, eu tenho escutado de alguns outros pacientes também, que não é nem somente o medo de fazer o preconceito de fazer o toque retal. Eles têm muito receio de que se descubra a doença. Isso melhorou muito, mas ainda existe uma fuga dos pacientes ainda muito grande do consultório, do urologista, por causa do toque retal. O câncer de próstata, como quase todos os cânceres, quando descobertos no início, eles têm uma chance muito alta de cura. Eu quero que vocês entendam que prevenção é para quem não sente nada. Então não adianta você falar em prevenção, em se cuidar, se você está sentindo alguma coisa. Aí você já não tem de prevenir nada. Você tem que se tratar. Então você já está doente. Então você tem que procurar sempre, procurar o urologista, o médico da sua confiança, fazer os exames que devem ser feitos. E que se porventura se descobrir alguma coisa, vai ser descoberto no início e a chance de cura vai ser muito alta. Muitas são as razões que os homens apontam para não ir ao médico. A vida agitada, o cansaço, a preocupação com a família. Mas mal ele sabe que isso vai pesar muito no futuro. Porque logo, logo ele vai estar abatido, vai estar doente e não vai conseguir manter a família dele. Por isso que a gente diz, visite o seu médico. Se você não tem, procure o médico. Faça um check-up anual. Quando você for fazer o check-up da empresa, estenda mais. Vá, procure o seu cardiologista. Faça um teste ergométrico para avaliar a sua capacidade aeróbica. Qual será o melhor exercício que você pode realizar. Tudo isso faz parte da boa saúde. Seu João Ferreira sabe muito bem da importância de ir ao médico. O que o senhor acha do médico? Abaixo de Deus, se não fosse ele, eu já tinha morrido. Bondade sua. Bem, aqui está tudo certo, né, seu João? O pulmão está bom. Está, grato, meu Deus. Está sem arritmia, o marcapaz está funcionando direitinho. O pulmão está funcionando direitinho. Prefíncia cardíaca está excelente. Está muito bom. O pulmão está funcionando direitinho. O pulmão está funcionando direitinho. Legenda Adriana Zanotto